Fala galera, belezinha? Marcel Viana aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de violão para iniciantes e hoje eu vou te ensinar a batida mais usada de todos os tempos no violão. Inclusive, não se esquece de participar do nosso grupo de estudo, onde os materiais de apoio para essas aulas estão sendo postados lá, tá bom? O link está na descrição e não esquece de fazer também o download do nosso ebook gratuito lá no site desse curso aqui, tá bom? Então, clica aí na descrição também. Bora pra aula! Agora a gente vai pegar uma das batidas mais usadas do violão, que é um pop rock simplificado, tá bom? Então, como ele vai funcionar? A gente vai tocar aqui, ó. Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo. Mais uma vez. Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. Treina esse movimento. Baixo, baixo. Cima, cima, baixo. Mais uma vez. Baixo, baixo. Cima, cima, baixo. Ele vai ficar assim, ó. Pá, pá, rá, 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 rá. Mais uma vez. Pá, pá, rá, 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 rá. Mais uma. Pá, pá, rá, 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 rá. Mais uma vez. Pá, pá, rá, 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 rá. Vou usar dois acordos pra gente treinar, que vai ser o Mi menor e o Lá com nona. E a gente vai fazer uma batida pra cada um, tá bom? Então vai ficar aqui, ó. Pá, pá, rá, rá, rá. Mudou. Lá com nona. Pá, pá, rá, rá, rá. Mudou. Pá, pá, rá, 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 rá. Mudou. Pá, pá, rá, 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 rá. Treina isso um pouco. Quando você conseguir, a gente faz ele mais linear, né? Então ele vai ficar dessa forma aqui, mudando. Mi menor. Pá, pá, rá, 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 rá. Mudou. Pá, pá, rá, rá, rá. Mudou. Pá, pá, rá, 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 rá. Mudou. Mi menor. Lá com nona. Pá, pá, rá, 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 rá. Pá, 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 rá, 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 rá. Agora a gente vai treinar junto o ritmo de pop rock. Eu vou usar Mi menor e Lá com nona. Preocupe sem ficar dentro do tempo. Eu vou colocar o metrônomo aqui em 60 BPMs, tá bom? Então. Um, dois, três, quatro. Pa, pá, rá, 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 rá. Pa, pá, 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 rá, 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 rá. Pa, pá, rá, 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 rá. Pa, pá, rá, rá, rá. Pa, pa ra, ra ra Pa, pa ra, ra ra Música Agora é só treinar junto com as músicas aí, tá bom? E é isso aí, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar com os amigos E eu quero saber se você chegou até o fim dessa aula também, comenta aí Batida mais usada no violão, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!